Impressão de apriação ou crescimento Despoio criando o seu potencial com o Odyssey de Walter Bem vindo ao canal Hoje temos, hoje vamos explorar um conceito poderoso que pode transformar sua vida Estamos falando da impressão de apriação ou crescimento Uma teoria revolucionária desenvolvida por o Odyssey de Walter Vamos descobrir como aplicar essas técnicas Para despoio criar todo o seu potencial e alcançar os seus sonhos Então vamos dar O Odyssey de Walter foi um pioneiro no campo do desenvolvimento pessoal E um autor influente, especialmente conhecido por seu trabalho revolucionário A ciência de ficar rico Ele acreditava que todos nós temos o direito de prosperar E alcançar sucesso em todas as áreas da vida A impressão de apriação é a prática de visualizar e acreditar em um futuro grandioso para si mesmo Trata-se de criar imagens mentais fívidas e positivas dos seus objetivos Incorporando as suas consequências Essas imagens ativam o poder da sua mente subconsciente E influenciam as suas ações e comportamento em direção ao sucesso Agora vamos explorar algumas práticas que você pode começar a aplicar Para despoio criar seu potencial com a impressão da apriação Visualização Visualização Dedique-se alguns minutos todos os dias Dedique alguns minutos todos os dias Para visualizar seus objetivos como se tivessem sido alcançados Veja-se vivendo a vida dos seus sonhos E sinta as emoções positivas associadas a essa conquista Afirmações Utilize afirmações positivas e poderosas para reforçar a imagem que você deseja imprimir em sua mente Utilize afirmações positivas e poderosas para reforçar a imagem que você deseja imprimir em sua mente Repita-se com convicção e definição Repita com convicção e gratidão Ambiente inspirador Crie um ambiente que o inspire e o motive Crie um ambiente que o inspire e o motive Seque-se de livros, imagens e pessoas que compartilham sua visão de crescimento e ampliação Lembre-se de que a impressão de apriação é uma ferramenta poderosa Mas precisa ser acompanhada de ação e persistência Ação e persistência Tome medidas concretas que em direção aos seus objetivos Mesmo que sejam pequenos passos Mantenha o foco em direção a sua visão Mantenha o foco em sua visão ampliada E esteja disposto a superar os desafios que surgirem ao longo do caminho Agora que você já entendeu o poder da impressão de apriação É hora de colocar em prática Comece a visualizar seus objetivos Comece a visualizar seus objetivos Utilize afirmações poderosas E crie um ambiente inspirador Lembre-se Sempre de combinar suas práticas com ações e persistência Acredite em si mesmo e no seu potencial ilimitado para alcançar o sucesso Muito obrigado por assistir Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar seus comentários E compartilhar com outras pessoas Que queiram também Desejam desprocriar seu potencial E alcançar seu sonho Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau